Eu lembro de uma expressão cunhada pelo paraxal Capelo Branco, o primeiro ditador da ditadura militar, em que ele falava, criticava as chamadas vivandeiras de quartel. E na visão dele eram os civis que iam para a porta dos quartéis provocar os militares a praticarem golpes de Estado. Então o primeiro projeto de lei é um projeto anti-vivandeiras de quartel. É para impedir acampamento em porta de quartel. O segundo projeto de lei é um tema de segurança pública sobre prisão preventiva em audiência de portódio, fruto de reflexão nesses 13 meses. E o terceiro projeto, também no oriundo dessa experiência, é relativo à destinação do Fundo Nacional de Segurança Pública para reconhecimento de mérito de policiais. Hoje, o Fundo Nacional de Segurança Pública só pode ser aplicado em premiações para pessoas que dão informações visando a alucidação de crimes. E eu vou propor que o Fundo Nacional possa também criar um sistema de reconhecimento de mérito, de merecimento aos policiais que pratiquem atos especiais. Nós temos aqueles casos de policiais que salvam vidas, bombeiros que arriscam a sua vida, incêndios graves ou em salvamentos de dissírios como aquele de Brumadinho. Então, é uma forma também de dizer que não existe, se tem uma única segurança pública, essa valorização dos profissionais. Então, esses devem ser os três primeiros. Não, mas aí é em capítulo, para poder vocês terem notícias. Então, mas serão cinco, mas serão cinco, né? Serão cinco, serão cinco, tá. Obrigada, obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri